A vencedora da medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e de milso ao governo está fora do convívio familiar. Os pais dizem-se preocupados porque a atleta até desistiu da escola. Ela foi, entre aspas, sequestrada por alguém que faz a cabeça dela e esquece os comportamentos, os bons comportamentos que ela aprendeu da casa dos pais, que é a nossa casa. Edmissa desistiu da escola. Eu estava a pagar a escola de Edmissa. Hoje, a Edmissa não está a estudar. Edmissa Governo acusa sua mãe de tentar vender suas medalhas. Daí o desentendimento. Eu saí de casa, foi no domingo, mas queria minhas medalhas. Então, vi as todas manchadas, minha mãe foi testá-las todas. Então, no momento eu pedi a medalha do Rio. Ela foi testá-las para ver se eram de ouro ou cada para poder vendê-las. A atleta revelou que chegou a ser violentada pela sua mãe. Mas nas pernas, falava muito, partia-me, 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 partia-me. Então, não tinha como nem fugir. Do momento, depois, de seguida, ela exigia-me esse timóvel. Ela exigia-me o timóvel, só que eu não dei o timóvel, eu havia escondido. Não, é dela. Eu não tenho timóvel, ela exigia que ela emprestou-me. Então, eu peguei o imóvel, eu escondi aqui, tipo, na cerola. Então, eu escondi, ela palpava-me tudo. Então, tentei enfiar no local até mais sinistro, que eu não podia ter feito. Ela cometeu erros, partiu o televisor, levou a panela, despejou e lançou uma boftada para mim na mão. É minha filha. Eu não admito isso. Eu dei de palmadas. Mas passa um mês. Os pais da Vila Sista acusam a presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota, de estar a apoiar o mau comportamento da sua filha. Marginal por detrás da minha filha. A induzir minha filha ao erro. E Alice Mabota está a cobertar aquela marginalidade daquela milha dali. A Edmilza de ontem, não é Edmilza de ontem. O que eu quero, não estou preocupada com dinheiros. Quero que a Edmilza volte à razão. Está entendendo? Eu quero que a Edmilza volte à razão, porque Edmilza de ontem, não é Edmilza de ontem. Vocês têm que ver a Edmilza ao vivo, porque não é aquela Edmilza. Está suja a minha filha. Tem que ir ver lá onde ela vive, onde ela dorme com este moço. Alice Mabota agora levou para fechar aquela lacuna. Mas a Edmilza estava no machaque. Entretanto, Alice Mabota devaloriza as acusações e diz que o caso já está na Procuradoria da República. Eu vou defender os direitos desta menora até as últimas consequências. A senhora Procurador-Geral da República ligou para me ver o jornal. Só ler aqui uma coisa no jornal em que Alice está tratada. Mas eu queria dizer que sou solidária e o trato, mas o assunto da Edmilza tem que estar com a Procuradoria. Porque é o garante de 2019 só que esteja descalçada. Edmilza ao governo não viajou a Azerbaijão, onde deveria ter representado o país, nos Jogos da Solidariedade Islâmica, realizados de 13 a 22 de maio corrente. E aí E aí E aí E aí